Eu sou de Família Palestrina, hoje é dia de voltar ao Allianz Parque, muito bom estar de volta, Campeonato Paulista, Palmeiras e Inter de Limeira, muito feliz cara, muito feliz de estar voltando para o estádio, frio, o burro aqui esqueceu de trazer a blusa, mas é isso, vamos para o primeiro jogo em casa, espero que saia daqui com vitória e o time jogando bem, então vem comigo mostrar tudo aí para vocês e bora para mais um jogo. E uma escalação completamente diferente do último jogo, a Bel Ferreira me surpreendeu, eu que achava que ele ia dar ritmo de jogo para os jogadores, não, está fazendo um laboratório, então temos hoje de titular Luiz Guilherme, Bruno Rodrigues, Aníbal Moreno também de titular, Zé Rafael provavelmente fazendo a função de segundo volante, gostei bastante da escalação, é óbvio ter que ver dentro de campo, mas isso já mostra que o Abel Ferreira está tentando coisas diferentes para talvez tentar achar o time certo e dar uma tranquilizada em todo mundo, será que isso, será que é da ritmo ou não, óbvio, a gente precisa ver de dentro de campo como o time vai render, espero que bem, gostei muito dessa escalação, muito mesmo, agora lá dentro para ver como eles vão render. Vamos lá, Abel Ferreira muda completamente o time, muda bastante, surpreendeu ou não surpreendeu, bom ou ruim? Isso que deu, bom porque vai testar os reforços agora, né, o Aníbal e o Rock X, eles querem um monte de bares, e agora nessa semana que estavam falando sobre o Flaco ser negociado ou não ser negociado, o Abel foi lá e colocou ele como titular, eu acho que é uma resposta. E você acha que o Abel está fazendo o laboratório para a final contra o São Paulo, qual prefere dar ritmo de jogo, né, agora parece que é um laboratório? Eu acho agora que é ritmo de jogo, aí eu acho que o Santos, que é um clássico, ele já vai começar a pensar nas perforças. É isso, vamos pro jogo. 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 A bola pra dentro, bom passe ali dentro da área, clareou, a Inter chega, o chute de esquerda, a bola desvia na marcação, vai pra fora. Daqui a pouquinho a juro completa, a Inter de Limeira está chegando de novo, pode pintar a bola na área, vai pintar a bola na área, cruzamento pra trás do chute, goooool! O Palmeiras toma um gol com três minutos de jogo, três minutos, uma desatenção impressionante, impressionante, uma bagunça. óbvio que dá pra virar, óbvio que dá pra virar, óbvio que dá pra virar, mas tem que se ligar, tem que se ligar, porque, cara, é o Inter de Limeira. Pelo amor de Deus. Contou mais uma vez a Aníbal, abertura do lado direito, o Marcos Rocha clareou pra ele, cruzamento na área, vai passando, afasta em cima da hora, Maurício! Um pedido de pênalti, o Palmeiras segue no ataque, Piqueires cruzou, afasta a Emerson Santos! Entendo, vamos ver o que decidiu, mas bateu. Pênalti! Penalidade máxima pro Palmeiras! Cinco passos para a felicidade de Rafael Veiga. Vem na cobrança de pênalti, o Palmeiras em busca do empate. Veiga, perna esquerda, bateu! Vem agora pra tentar puxar o contra-ataque, pressionados. Palmeiras, toma, fica ali no pé de ganha pelo meio, boa bola, Veiga, enfiada de bola pro Lopes, é Carlos! Escanteio. Escanteio cobrado, bola mais atrás, Marcos Rocha ameaçou o cruzamento. Veiga, perna esquerda, bola na área! Goool do Palmeiras! É um goleiro sólido. Venter de Ribeira, boa troca de passes, que abertura, Juninho, clareou pra ele, pé direito, puxou a marcação em cima, tem volta ainda, a bochecha bateu pra fora! Monsurgariano, dispensa apresentação, 2x1 Palmeiras, jogo dominado pela gente, né? Jogo difícil, né? Primeiro tempo, mas o segundo tempo vai melhorar. Já viramos o jogo e os caras não vão aguentar nós não. Você que jogou nessa posição, Aníbal Moreno, até agora, sua impressão dele? Ótima impressão, já vi no jogo contra o Novo Horizontino, entrou no segundo tempo lá, jogador que posiciona muito bem, tem muita força e não fica com a bola, entendeu? Domina e toca, já distribui o jogo, jogador que promete aí e vai ajudar muita gente. Agora uma coisa que eu não podia deixar de falar de jeito nenhum, nesse Campeonato Paulista até agora, Rafael Veiga, 3 gols e você jogou com grande meio campo. Eu queria perguntar pra você, você jogou cozinho aberto ou fechado? Sempre fechado, amigo, entendeu? Sempre fechado, mas jogava muitozinho, jogava muito, garoto! É boa, boa, boa! Valeu! Luiz Guilherme vem Palmeiras, avançando agora pelo meio. Fez bom passe, Flaco Lopes, caiu na direita, chama na individual, bateu direto, espalma Jonathan! Bola recuada do Luan pro Everton. Aneção, surtiu efeito, é pênalti! De novo, de novo o Everton jogando errado, de novo o Everton inventando, de novo, apenas pros caras, apenas pros caras. Vem pra bola, pé direito, paradinha, bateu! Enquanto isso, Veiga vem na cobrança da falta, perna esquerda na bola, cruzamento na área, o desvio de cabeça, bola foi pra fora! Bom público aí pra essa véspera de feriado, Venter de Limeira, tentativa da virada de jogo do Quirino, domínio de Marcos Rocha. Lançamento, bola pra entrada da área, Rony, espalma Jonathan, a bola entra! Gol! Gol do Palmeiras! Ele que não apareceu muito após a entrada, mas no momento certo, estava no lugar certo, pintou... E atacante de raça, torcida que canta e vibra, o nosso avivente inteiro, quem sabe, ser brasileiro, sustentando a sua vida. Palmeiras! 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 A saída do Gustavo Gomes trouxe o Piqueirense pra virar a temporada de zaga. É isso, sobrou um cartão. Sobrou um cartão amarelo que vira um vermelho pro Maurício. Peço desculpas a todos os envolvidos. Vem Palmeiras, brusamento na área, lua pro meio, Jonathan, espalma, afasta o perigo do Quirino. Fim de papo, primeira vitória do ano, Palmeiras 3 a 2 em cima da Inter de Limeira, aqui em Allianz Parque. O importante é vencer e seguimos, seguimos. Primeira vitória do ano, primeira de muitas e vamos pra frente, que nós somos gigantes e muito e muito forte. começo de temporada, destaque fundamental pro Aníbal Moreno. Jogou demais e o Rony entrando no segundo tempo e marcando o gol decisivo. Tamo junto, muito obrigado família e avante palestra!